Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Dica rápida aqui de como eu estudo notas longas pra melhorar a afinação e aí com tudo eu vou melhorar a embocadura, fluxo de ar, posição de dedo, preocupando posição de dedo. Eu no meu canal Clarinete Simples Assim, eu tenho o Lá 442, que é esse barulho aqui, ó. E ele contém todos os harmônicos, ele contém todos os harmônicos da nota. Lembrando que toda nota vem com a série harmônica, que é oitava, quinta, quarta, terça maior, terça menor, segunda maior, segunda menor e aí vai repetindo assim, só. Então eu toco duas notas de cada vez, quatro tempos cada nota. Eu não vou colocar o metrônomo aqui, porque não tem como eu ligar os dois juntos, mas a base é essa que eu faço. Ah, lembrando, eu afino primeiro o Lá. E aí depois eu faço o exercício a partir do Mi, porque todas as notas vão estar ou em consonância ou em dissonância, mas eu consigo afinar todas as notas com o Lá 442. E assim eu faço com todas as notas do clarinete, até chegar no Dó 6, ok? Até a próxima, um abraço!